A Volvo Trucks lançou o seu caminhão elétrico com maior autonomia no mercado norte-americano. Se trata do modelo VNR elétrico de classe 8, com alcance até 85% superior e carregamento mais rápido. Beleza pessoal, eu sou o Gustavo Queiroz e eu preciso do seu apoio eletrizante. É só clicar no troféu joinha, não paga nada, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes, M-TED, a mobilidade do futuro. O novo Volvo VNR elétrico tem autonomia de até 440 km de carregamento mais rápido que seu antecessor. Vale lembrar que a primeira geração do modelo comercializada desde dezembro de 2020 nos Estados Unidos e também no Canadá, pode rodar até 240 km, portanto, quase metade dos 440 km da nova geração. O novo Volvo VNR elétrico também possui maior capacidade no armazenamento de energia e chega até 565 kWh. Ora, a engenharia da montadora atribui tais ganhos ao design aprimorado da bateria e a uma nova opção do pacote de 6 baterias. O tempo de carregamento também diminui, pois a capacidade de carregamento de 250 kW fornece uma carga de 80% em 90 minutos para o pacote com 6 baterias e 60 minutos para a versão de 4 baterias. A marca informa que a nova geração do Volvo VNR elétrico começará no segundo trimestre de 2022 na fábrica da empresa em New River Valley, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que é a produtora exclusiva de todos os caminhos da Volvo na América do Norte. Globalmente, o grupo Volvo estabeleceu como meta que 50% de todos os caminhões vendidos da marca sejam elétricos até o ano de 2030. Os 6 modelos elétricos de caminhões Volvo montados em série desde 2019 são o FH, FM, FMX, FE, FL e também o VNR. Claro que a gente entende que não será 50% das vendas de caminhões elétricos em cada país, essa divisão certinha não vai ser onde o grupo Volvo atua. Mercados mais desenvolvidos, obviamente, terão uma participação maior nessa eletrificação do transporte e outros mercados nem tanto. Mas a minha curiosidade é, qual será a participação do Brasil nas vendas de veículos elétricos da marca nesse horizonte até 2030? Sensacional, né? É só clicar agora no troféu joinha, se inscrever no canal, ativar o sino para ser notificado com as principais novidades, histórias e curiosidades do mundo dos transportes, MTED, a mobilidade do futuro. Mercados mais do futuro. Mercados mais do futuro.